Me colocaram de novo no carro, com a sirene, aquela pequena cena de filme mesmo. E eu no carro, pensando pra onde que eles vão me levar. Me levaram pra um outro lugar, onde era uma delegacia, e me colocaram, tipo, numa caixa. O meu namorado foi pra um lugar e eu fiquei numa caixa de vidro, igual aquela caixa de vidro do BBB. Você pôde um truque de mágica no final, era um show do Copperfield. Eu achei que ela era mágica. Porra, caralho. E eu sentada lá, num banco branco de cimento, numa caixa de vidro. Tipo assim, os policiais passavam, faziam gracinha comigo. Tipo, eu tava sozinha lá, sabe? Aí eu fui e chamei, aí apareceu uma mulher e falei assim, ô minha querida, por que que eu tô aqui? Ele tá lá e eu não sei por que que eu tô aqui. Ela falou assim, olha, infelizmente vocês vão ter que esperar até amanhã, às 7 horas da manhã. Pra descobrir por que que vocês estão aqui. Pra descobrir por que que vocês estão aqui. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados e agora mais elegantes de todos os tempos. Hoje a gente vai tentar entender um mundo que eu não tenho nenhuma noção, mas ele é muito interessante e ele vai pra muita polêmica e muita coisa obscura. Que ninguém faz ideia. Que é o mundo da moda. Certo, Marcão? Eu nunca entrei nesse mundo, Maurício. Nunca entrei nesse mundo? Eu não sei muito desse mundo. Vocês podem ver que a Insider tenta melhorar esse meu mundo. Mas não adianta, né? A Insider é boa, mas nós que é ruim, né? A gente errou. Estamos aqui com Isabela Simões, ela que sabia. Ela é a única pessoa que eu encontrei que falou, vou falar sobre todos os assuntos e referentes à moda. Chique demais, né? Você quer saber sobre qual é a melhor coleção de 2024? Não é esse o assunto. O assunto é por que que as pessoas compram coleções. Acho que é mais escaneiro. Porque existe coleção. Por que que existe coleção? Por que que... Como é que é o ego de uma pessoa que nasce magra e tem que conviver com outras mulheres mais belas do que... Como é que é esse mundo? Brechó é coisa de pobre ou de rico que quer ser... Exato. Entendeu? É. Como é que é o mundo das drogas? Aí tem, né? Como é que é andar de iate com o Lenny Kravitz? Que é assim que é meu achismo. Eu acho que é a moda. Sobre as modelos de biquíni na Victoria's Secret. Mas antes, eu preciso agradecer quem faz a moda acontecer pra mim, que é a Insider. Insider, muito obrigado. Porque a Insider é o seguinte. Já vou falar da Insider. E ela vai ser sincera porque a gente precisa da sinceridade. A Insider é o seguinte. Não sei se está entrando no seu universo. Seu universo de moda, de baixo dor, da moda, de Paris, de Veneza. Vou falar o que mais. Canes. Canes, né? O nosso universo é... Dá uma volta ali em Marechal Hermes e São Bernardo Campo, né? E lá a moda da Insider é muito boa. Por quê? Porque essa camiseta aqui que eu estou usando, ela tem tecnologia. Eu não sei se isso já é uma tendência, já foi falar, não, isso daí é ruim. Que é, você pega a camiseta na gaveta, põe no corpo e ela desamassa. Pra mim, isso é praticidade. Inovador. É inovador. Então você tem, por exemplo, tem a cueca da Insider que é maravilhosa. Maravilhosa. Então eu vou falar um termo que você vai odiar, mas ela dá uma abraçada na moda. Dá uma abraçada. Que o que a gente precisa, o homem, ele busca, é uma abraçada. E vou falar, muitas mulheres gostam de botar a cueca porque às vezes pra elas é mais confortável. Sim, dá uma... Já coloca a da Insider. Dá uma abraçada também. Eu vou falar um termo errado, mas ainda bem que eu falei. A meia que ela não escorrega, o boneco é resistente a água. Então eles têm toda uma linha de praticidade. Eu acho que o mundo de hoje está muito veloz e a galera busca a praticidade. Então quero parabenizar a Insider e ao mesmo tempo oferecer aos meus ouvintes e audiência em geral pra consumir o Maurício 12, que é o cupom de desconto de 12% da Insider. Estou lhe dando aqui um kit da Insider. Oba! Que eu quero ver você usando, vai ser maravilhoso. Eu vou usar e vou te marcar. É mesmo? Eu, mas... Eu faço questão. Eu vou montar um fashion look. Tá bom. Vamos fazer esse desafio? Pode ser. Eu consigo montar um fashion look com o que você está me dando aqui da Insider. E aí eu vou começar com você exatamente nesse assunto. Tá aqui um presentezinho. Inclusive eu também não gosto de chegar de mãos abanando. Eu trouxe um mimo pra você. Rodrigo Pimentel. Só traz violência. Pra você colocar nessa decoração. Nossa. Cara, posso falar. Quando tem essas letrinhas, salvatou, já é caro. Quando a sacola já é cara. Mas às vezes é só a sacola. É o meu problema é isso. Não, é um mimo. Porque ela poderia me impressionar também. Ela me dá uma sacola cara e me dá um broche e já estou feliz. Vamos ver. Nossa, é decoração na certa. Paris vai ficar aqui. Que é uma das principais cidades do fashion week, da moda também. E eu falei assim, é bom que vai remeter também a riqueza, a prosperidade, muita viagem. Que bom. Viagens a Paris. Então eu quero começar com isso. Vamos lá. Vamos bater esse assunto sobre Paris. É a capital da moda, é Paris? E por que Paris se torna a capital da moda? Por que não Dubai? Por que que Paris, todo mundo que é famoso no mundo da moda fala Paris, vou pra lá. Por que que essa elegância vem de lá? Porque as grandes marcas, elas se concentram lá, né? Elas são francesas. Então todo mundo almeja estar em Paris, perto dessas grandes marcas. Inclusive as Kardashians também, que são grandes ditadoras de moda, elas vão pra Paris em praticamente todos os desfiles. Porque é lá que tem essa fabricação das peças e é onde tem o maior giro das roupas que se tornam mundiais, tipo trends mundiais. Entendi, mas esse mundo da moda, ele começa por Paris. Por que que Paris tem essas marcas? Por que que Paris é esse seleto grupo de pessoas que fazem a Givenchy, a Hermès, sei lá. Porque os fundadores das marcas nasceram lá, né? Então, consequentemente, as marcas que são francesas, elas ditam a moda em Paris. Mas tem alguma coisa de você ir pra França e você falar tudo francês é elegante ou isso daí é um achismo? O que que você observa disso? Ah, eu observo que tudo praticamente é elegante lá. Muito mais elegante. E o que que é elegante? Eu acho que a forma também de tratamento com as pessoas. Eu não sei, talvez por ser brasileiro lá, eles... Pelo menos eu sempre fui bem tratada lá. A não ser por algumas divergências, né? Que lá eles gostam muito de ditar as regras. Então se você segue bem a regra deles, você é tratado a pão de ló. A pão de ló. E eles gostam muito de influenciador lá também. Eles valorizam muito influenciador. Então se eles veem que você é influenciador, corre. Vem, pelo amor de Deus, conhecer meu restaurante. Não importa se for da moda ou não. Se você tem bastante seguidor... Não importa se for da moda ou não. É mesmo? É já uma coisa que abre a minha cabeça. Quer dizer, se eu for... Eu tenho um milhão de seguidores. Você tem que marcar, né? Que você tá lá, porque senão eles não vão saber. Aí às vezes você quer ir em um restaurante X que você vê que é muito badalado lá. Porque geralmente é muito caro também, né? Aí você posta, ah, hoje eu tô super animada. Acho que eu quero conhecer tal restaurante. Eles vão lá e te chamam. A última vez eu fui lá na porta. Eu já tinha tomado uns drinks. Eu fui lá na porta. Quer dizer, o meu assessor foi na porta e falou assim, Isabela Simões, tá aqui na porta. Como que a gente faz? E geralmente esses restaurantes têm filas quilométricas. Quilométricas, assim, real. E os franceses ficam na fila mesmo. Aqui no Brasil também, mas menos, né? Eu tenho preguiça de fila. Mas eu entendi o que você quer dizer. Aí ela chegou e falou... Não precisa estar naquele lugar que todo mundo tá comentando. É, também. O francês, ele tem essa coisa de... É. Tá todo mundo comentando e eu quero que comentem sobre mim. Sim. E aí talvez por isso que a moda se torna muito grande na França e não, sei lá, eu no Brasil. É. Porque tem uma coisa do esmero pelo... E é diferente. Eu também fui no São Paulo Fashion Week agora e é muito diferente. Eu acho que também o brasileiro não valoriza muito a moda nacional. E lá a moda é muito valorizada, principalmente por causa do giro do comércio, né? Da economia, que é altíssima. Então eles valorizam muito essa semana, valorizam muito a moda. Valorizam muito os estilistas, os diretores criativos. Aqui no Brasil, não. Então aqui ficou banal, entendeu? Mas eu vou pôr uma pergunta mais mental, cerebral, pra eu entender. Por que que uma peça tem tanto valor? Por que que, por exemplo... Eu trouxe aqui a Val Marchiori. Sim. Que embora tivesse muita polêmica nos cortes que selecionaram, tem muita coisa que ela falou que ela me deixou bem... Eu falei, cara, é interessante. Encucado. Encucado, porque ela me fala, por exemplo, que as pessoas conseguem notar uma diferença entre um relógio falso e não um relógio falso. E o que que isso representa, porque tem a ver com o poder e tal. Eu queria a tua visão, assim. Por que que as pessoas se matam pra conseguir no seu salário uma parte pra comprar um sapato de 4 mil euros, sendo que ela ganha 2 mil reais por mês? E se endivida, né? Pronto. Na verdade, eu acredito muito que o ser humano, ele quer fazer parte de uma sociedade, ele quer fazer parte de um grupo. Qual que é o grupo que você quer fazer parte na sua vida? O que tem o poder aquisitivo. Pra você fazer parte desse grupo que tem um poder aquisitivo, você tem que consumir o que aquele grupo tem. Porque senão você nunca vai conseguir fazer parte daquele grupo, porque aquele grupo é uma bolha. E pra furar aquela bolha é muito difícil. Porque geralmente é herdeira, é a pessoa que já nasce com esse poder aquisitivo. Então você entrar pra fazer parte daquele grupo, você tem que consumir e estar nos lugares que aquele grupo está. Entendeu? Isso tem um valor. Isso tem um valor. É quase como se eu colocasse o valor do sapato, 10 mil reais, não pelo que ele custa. Pelo que ele representa. Pelo que ele representa. Quem usa esse sapato pertence a esse grupo, quer entrar nesse grupo, pague esses... Em vez de eu só pagar 10 mil reais, toma um sapato. É tipo isso. As pessoas preferem mais um poder da vestimenta do que o dinheiro. Porque o dinheiro em si, ele não representa nada. Quando você veste aquela marca ou aquele dinheiro, ele te coloca em uma posição que você, quer dizer, que todo mundo no mundo quer estar. É o tal do ego que você comentou antes. Mas isso que eu queria entender. Porque você é muito especialista nesse assunto, você pode me ajudar. Que é o seguinte, uma das polêmicas que a Val trouxe pra cá foi um corte que a gente até... Falando de boa, assim, sobre a coisa da bolsa falsa. Você chegou a ver esse corte? Tô. Aham. Que ela falou, tal, que muita gente usa roupa falsa, bolsa falsa, tal. Vocês conseguem... Você? Você consegue perceber se a coisa é falsa ou não é falsa? Consegue. Consegue. Hoje existem réplicas, ah, mais plus, assim, que são super, né, muito parecidas. Mas vou dar um exemplo, a Chanel, que é uma marca que ela perdura e vai continuar pro resto da vida, ela é hipervalorizada. Eu, esses dias, comprei uma Chanel, inclusive eu gosto muito de reciclar, não é reciclar que fala, é um giro, né, da moto. Eu comprei a Chanel, usei e vendi. E aí eu fui com dinheiro e comprei outra bolsa. E as bolsas agora, eles estão colocando chip. Essa minha Chanel nova, ela já vinha com chip dentro. Então, tipo assim, nem se você quiser. Porque aí a pessoa, ela, você vende e tem um chip dentro da bolsa que fala se ela é original ou falsa. Tudo bem, mas eu tô num restaurante, por exemplo, você acabou de me falar que... Ah não, pra ver tem que pegar. Então, exatamente. A moda é uma coisa que tem a ver com pertencimento. Sim. Adorei esse papo que você trouxe. Então, por exemplo, eu quero estar na turma da Isabela. Tô vendo a Isabela só tá andando com os caras ali, com os caras que mandam pra caramba e desmanda na empresa e tal. Aí eu compro um Rolex falso. Aí é tenso. Contra aí o relógio falso. Entrei. Vocês... Primeira coisa que eu quero saber. Vocês que vivem o mundo da moda. Vocês olham? Vocês observam? A primeira coisa que a gente observa é o relógio. Sempre é o relógio. A segunda é o sapato. Por quê? Não sei. É como se fosse uma regra. O seu status social diz pelo seu relógio. Você pode ver o Mark Zuckerberg. Ele anda de chinelo, camiseta e uma calça. Mas ele sempre tá com um relógio bacana. Sempre com um relógio que mostra o status que ele tá. Que ele não é um qualquer. Que ele é o Mark Zuckerberg. Tá. E se esse relógio é falsificado, a pessoa sabe? Aí, eu... Porque o cara não pegou o relógio. Tem... Tacou pra cima, olhou na água. Entendeu? Viu se era de bateria ou... Tá um cara lá. Tem um cara ali que gastou 400 reais. Não, mas não custa 400 reais, falso. Que seja. Essas réplicas AA também são caras. Eu acho que até pra comprar a réplica tem que ter dinheiro. Que seja. O cara gastou 5 mil reais. Ele não gastou 150 mil. E ele tá nesse mesmo grupo. Como é que vocês... Mas vocês têm um comentário. Nossa. Tem. Douglas chegou com o relógio falsificado. Tem. Inclusive, criaram um Instagram aí pra falar de quem usa Hermes falsa. E eles começam a colocar as pessoas. E quem que eles colocam sofre. E é gringo, hein? Eles tão colocando muitas blogueiras brasileiras. Sofrem hater assim. Terrível. Terrível. Isso é mal visto fora do Brasil. Isso é mal visto fora do Brasil. Porque o Brasil, eu percebi, assim que saiu esse corte da Val Marchiori, que a gente até brinca que é a Nicole e tal. E eu falei muito assim, no sentido de... Foi aí, dá pra lá. Mas foi de boa. Porque ela falou quase como se fosse assim, foda-se, eu tô cagando pra isso. Foi isso que ela quis dizer. É, eu entendi. E não no sentido de, olha, estou contando um segredo. É, eu entendi. Ela falou, não me ligo, não me importa. Tanto que ela até fala disso depois. Eu não ligo, não me importa. Eu ganho, uso, tô nem aí se é falso ou não. E muita gente, nesses cortes, começou a defender do tipo assim, é isso mesmo. Tem que explanar. E aí foi pra um caminho de quem usa a marca, quase que a tua turma, é mal vista aqui no Brasil. Talvez por ter essa coisa de jogo de riqueza e pobreza, e o Brasil ser um país, digamos, mais pobre, sei lá, do que a França, tem uma coisa meio do mal visto, do tipo, ela gastou 40 mil num sapato, sendo que tem crianças com fome na África. Como bate isso em você? Porque você, querendo ou não, tá numa outra bolha do que a realidade do Brasil. Quanto isso te, esse julgamento que fazem você te atrapalha, ou você não tá nem aí, como é que funciona? Eu não tô nem aí. Porque o que eu posso, eu faço, entendeu? Porque eu não posto que eu ajudo um monte de instituição, de pessoas que convivem, que estão perto de mim, ou lá de fora, etc e tal, que eu não me importo. Mas você toma hater? Muito, eu tenho muito hater. Por conta de peça. E é umas coisas que não tem nada a ver. Porque eu... Tudo, tudo o povo comenta, ai, nossa, não acredito que você teve coragem de comprar isso, é muito caro. Ou gente que fala, ai, deve ser falso. Qual foi a coisa mais cara que você já comprou que a galera... Ai, nossa. Uma que a galera surtou foi um sapato que eu comprei em Miami até, da Valentino. Ele é inteiro de Swarovski. Inteiro de Swarovski. Um sapato desse tamanho, assim, ó. Inteiro de Swarovski. E ele não tem no Brasil. Só eu, a Lala Rude, e uma outra que tem esse sapato. Então, na hora que eu voltei com ele, a galera começou a... A bater? A macetar. Porque, tipo assim, um sapato que custa mais de 20 mil reais é, tipo, um absurdo, né, a pessoa ter. Mas eu acredito muito que a moda, ela é... Ela tem um giro, né, tipo, o sapato que eu compro por um valor hoje, ele vai continuar valorizado. Então, se eu quiser vender depois, esse dinheiro não é em vão, entendeu? É. E aí eu vou te defender um pouco, e eu faço isso muito no AX, porque é o seguinte, toda semana eu trago uma bolha diferente. Sim. Você é uma bolha da moda, outra é a bolha do pedreiro, cada um tem uma bolha que se comunica. E o que eu acho curioso é, cada bolha tem a sua forma de se comunicar. O Instagram, ele acaba sendo uma vertical de várias bolhas. Sim. Se uma pessoa tá incomodada com a coisa que você veste, pra mim o problema é só dela. Porque você está querendo falar pra uma bolha que gosta de se vestir. Claro. E vocês estão falando sobre o universo da moda e tal. Mas você, por exemplo, não sei, você tá solteira, tá namorando, como é que é seu status? Não pode falar sobre isso. Pode, tô namorando. Você tá namorando. Você avalia isso, por exemplo, não vou namorar nunca um cara que usa a roupa da Renner, da Insider. O cara usa aquela roupa. Esse cara não anda comigo nem a pau. Jamais. Inclusive, tem umas t-shirts igual a sua preta na Renner Maravilhosa. Sim. Eu compro lá pra ele também. Mas você acha que essa turma tem esse julgamento? Eu acho que depende muito do que você mostra, né? Eu, na verdade, nem mostro ele, na verdade, no caso. E ele nem se veste bem, tá? Eu já tentei, não quer. Eu falei, fique como quiser também. Eu nem ligo mais. Eu deixei ele se vestir horroroso. Eu só olho pra ele e falo, nossa, que camisa essa. Mas é camisa de time, usa? Camisa de time? Não, camisa desbotada. Ah, mas aí ela é da hora. O que é se vestir bem? Faço essa pergunta por quê? Eu acho que... Onde eu quero que você me ajude a entender meu pensamento. Que é o seguinte. Todo mês... Todo mês, não. Todo semestre, na minha visão, tem uma coleção nova. Outono, inverno, aí tem primavera, verão e tal. Ou seja, o que é moda hoje, deixa de ser moda daqui a dois anos. Só que... O que é vestir bem? Porque se você tá se vestindo bem em 2018, você deixa de se vestir bem em 2020, usando a mesma roupa de 2018, se aquilo era se vestir bem, como que funciona? Deixa. Você deixa de se vestir bem pra época. Porque a moda, ela é circular, né? Então, o que tá na moda hoje, não vai tá na moda dez anos daqui, entendeu? Tanto que a moda agora tá voltando pra ela ser circular. Então, exatamente. É, mas aí você vai ter que guardar suas coisas, né? Mas não tem algo genérico? Como assim genérico? Sei lá, algo que você utilize, que você tá sempre na moda e... Eu tenho roupas pretas e cleans. Você vai tá sempre na moda com pretinho básico, não tem erro. Entendi. Quando você usa um azul, você tá querendo dizer alguma coisa. Ah, com certeza. E aí você precisa dizer isso em 2023. É meio que isso? É tipo isso? Agora eu entendi. Talvez o azul agora, esse ano, ele tá muito forte. Ano que vem ele vai continuar muito forte também. Ele é uma tendência, principalmente esse azul, que ele é bique, né? Nesse tecido mais acetinado. Então, ele é uma super tendência. Então, agora vem pro caminho que eu quero entender pra cacete. Que é o seguinte, tá. Temos várias empresas de moda. Sim. Falei aqui algumas. Aqui, sei lá. Falei a Dolce & Gabbana. Aí tem a, sei lá, a Zara. Aí tem a Prada. Tem várias. Tem um combinado deles, assim, tipo, é o azul? Porque, assim, se a Zara lança verde, aí a outra fala que o vermelho tá na moda. Outro fala que o branco tá na moda. Outro fala que bermuda tá na moda. Outro fala que o joelho mostrando tá na moda. Como que isso uniformiza a moda? Porque, geralmente, é padronizado, né? Você sempre vê uma referência fixa em todos os desfiles. Sempre tem algo. Eles nunca fogem, né? Desse padrão. Igual tem a federação do Fashion Week, eu acredito que deve ter também a federação da moda, em que eles se reúnem e ditam, ó, o que vai sair pra esse ano é tal cor, laranja e vermelho. E aí eles seguem essa programação, entendeu? Porque quem dita as cores, eu acredito que seja essa federação da moda. Agora, quem dita as roupas, já é outro nicho. Quem? As Kardashians, por exemplo. Ah, é? Elas ditam a moda mundial, no mundo. A minha referência de moda é o Diabo Veste Prado. E no Diabo Veste Prado, a Miranda lá, que era a chefe braba, ela era a parada da moda. Ela que falava. Achei que você seguia a moda do Diabo. Porque... Enfim. Exatamente. Não, eu só ia complementar, porque lá tem uma questão que parece que é ela que inventa o negócio do coisa. E ela dá uma bronca na menina lá, dizendo que essas escolhas dela param em lojas de departamento depois. Sim. É isso mesmo? Inclusive, ela existe, né? Ela chama a Anna Wintour. A Miranda do Diabo Veste Prado. Ela é igualzinha, mas numa versão mais cute, assim. Ela tem um cabelo bem chanelzinho, de franjinha, assim. Ela é caricata. Eu conheci ela no desfile da Carolina Herrera. E ela é séria, assim. Sabe aquela pessoa durona? Você vê que ela é igualzinha a Miranda mesmo, do filme. E ela é a editora oficial da Vogue. Tipo, do mundo. Ela coordena a Vogue Mundial. Ela que dita quem vai e quem não vai no Met Gala. Ela vai falar, você pode ir? Você não pode ir? E ela que tem... Então, mas ela tem menos poder que a Kardashian pra botar roupa no mercado. Não, ela não tem menos poder. Eu acho que ela tem mais poder por ela comandar a Vogue. Entendi, entendi. Mas, tipo assim, por ela viver mais por trás das câmeras, a Kardashian dita muito por aparecer mais. Então, eu vou fazer aquela pergunta que vai virar corte. Por que as Kardashians são tão influentes no mundo da moda? Então, eu acredito que elas evoluíram muito, né? Porque a Kim ficou conhecida por causa de um vídeo. E elas conseguiram transformar a imagem delas pra um ícone não só de moda, como repaginamento de branding das marcas. Por exemplo, a Dolce & Gabbana tava super flopada. Eles contrataram a Kim Kardashian pra fazer esse rebranding da marca e agora a Dolce & Gabbana voltou a ter sucesso. Então, eu acredito que as Kardashians, por serem um time de mulheres muito bonitas, grandiosas, elas tomaram esse poder. Elas conseguiram esse poder. Mas é uma projeção feminina. Me explica direitinho. É uma projeção feminina. Porque nós homens, em geral, vou botar assim, a gente meio que caga e anda pras Kardashian. É igual o nosso Kardashian. Nossa Kardashian é o Neymar. Só gosta do vídeo. Nem o vídeo. É meio ruim. Não chupisco aberto. Pô, um chupisquinho daquele time. É, não foi legal não. Foi meio meh. Mas assim, por exemplo, eu acredito que tem a ver com projeção. Minha visão, tá? Meu achismo. O homem, ele tá no futebol porque o homem, ele tá no combate. O homem, ele tá na luta. O homem, ele tá no exército. O futebol é uma forma, digamos, de fazer uma guerra sem matar ninguém. Então, no fundo, tem a estratégia do time quanto a estratégia do outro time. E esse cara é o guerreiro que, antigamente, na época dos Leões, agora chuta uma bola. Você fala pro Guardiola. A gente olha pro Guardiola, né? Pô, esse cara é o nosso ícone. O cara que cria estratégia pra guerra dos times. Todo lugar que ele vai, ele é campeão mundial. Como se fosse um grande estrategista da guerra. Ele é um estrategista e tal. E aí ele acaba entrando no mundo da moda. O Beckham, esses jogadores de futebol, acabam nos influenciando de alguma maneira porque tem uma projeção masculina nesses caras. Sim. Certo? A Kardashian seria pelo quê? O que que vocês mulheres olham pra Kardashian e falam Cara, eu queria ser uma Kardashian. Pela força feminina mesmo delas. A mãe, na verdade, que conseguiu fazer uma estratégia de marketing muito foda. É mesmo? É da mãe a ideia? É tudo da mãe. Diz que, inclusive, diz que foi a mãe que vazou o vídeo. Pra ela já ficar conhecida e tudo. Aham. Que a mãe que é arquiteta tudo. Mas ela fez muito bem, Maurício. Que ela que é a cabeça. A mãe é o quê? O que que a mãe é? Eu não conheço nada. A mãe da cada... Ela chama Kris Jenner. A mãe e o pai de uma, né? Porque não são todas filhas do mesmo pai. Era homem e agora é mulher. Isso eu tô ligado. Mas essa mãe, ela era o quê? Ela era marqueteira, ela era do mundo da moda, ela era vendedora de coxinha. O que que ela fazia da vida? Porque a Kardashian mais velha, acho que tem quase 50. Não era tão fervoroso você ser do mundo da moda naquela época, né? Igual é hoje em dia, que é como se fosse uma trend mesmo. Você entender sobre moda. Então, acho que ela era marqueteira mesmo. Eles tinham dinheiro também. Não era uma família que vieram do nada. Então, tinham esse poder aquisitivo pra poder chegar onde elas queriam. Porque isso também afeta, né? Você ter dinheiro ou você não ter. E aí, eu ia te fazer uma pergunta pros moldes de hoje. É uma pergunta bem difícil e capciosa. Que é o seguinte. No mundo de hoje, onde tem o argumento da mulher ser empoderada, ou seja, ela toma as decisões, a mulher, ela é o que ela quiser ser, aquela coisa toda. Como fica o mundo da moda, que tá editando o que a mulher deve seguir? Como que fica esse movimento em cima de, pô, eu faço o que eu quiser, mas peraí, tem que usar verde. Não, inclusive você falou do David Beckham. David Beckham também virou um grande sinônimo de moda, porque a esposa dele é a Victoria Beckham. Sim, sim. Que tem uma marca maravilhosa. Eu fui no desfile dela até em Paris. Ela também tá super por dentro. Aí, esse Spice Girl. Então, acho que isso também afetou muito nele, né? Juntou duas forças midiáticas. Eu conheci ele, inclusive. Você não vai acreditar, ele não é alto. Eu acredito. Eu tenho figurinha, eu vi, 1,68m. Ele não é alto. 1,78m. Mas ele é lindo. Pênis 12cm. 92 de overall no FIFA 12. Mas ele não é alto. Eu achava que ele era mais alto. Eu acredito muito que, assim, eu vou me adaptando à moda. Eu não gosto de tudo que entra na moda. Mas eu observo aquele objeto e falo, será que isso pode entrar no meu gosto? Eu vou me sentir bem usando aquilo? Porque eu acho que a gente tá, assim, numa era, graças a Deus, muito feminista, né? Mas entra muito nesse... Se faz parte da minha identidade. Faz parte da minha identidade estar na moda? Ou você não precisa estar 100% na moda. Você pode pegar alguns itens, algumas cores, algumas coisas, pra você se sentir bem com aquilo e estar dentro da moda. Porque hoje em dia é moda estar na moda, né? Entendi, entendi. Você, hoje, você tem um canal no seu Instagram, que eu vejo, né? Não canal, você tem no seu Instagram, que ele é muito... Ele influencia muito pessoas que amam o seu nicho, amam moda e tal. Você ainda atua como modelo? Sim, também. Mas você já foi modelo 100% do tempo? Já fui. Eu queria ir nesse caminho. Não só falar de moda, mas entender o universo da cabeça da modelo. O Brasil, pelo meu achismo, tem mulheres muito bonitas e a gente teve ícones... Sei lá, você vai pegar a Isabelle Fontana, que é minha amiga. Beijo pra ela. Uau. A Gisele, que é a maior que teve e tal. Tem várias e tal, que foram Vitória 5 e tal. Então, assim, sempre teve o universo da modelo brasileira, da mulher brasileira. Como que é o universo, a vida real de uma modelo? Uma menina que tem 16 anos de idade, que tá assistindo esse programa aqui agora... Antes até, né? E falaram pra ela assim, ah, você é linda, você é incrível, você vai ser modelo. Esse é o mundo que o reality mostra, que a TV mostra. O que é a vida de uma modelo? Ah, não é fácil, não é fácil. Quando eu comecei mesmo, eu sofri muito, porque você nunca vai estar bem aos olhos das outras pessoas. Ou você sempre vai estar gorda demais, ou você sempre vai estar magra demais. Eu acho que existe, sim, pra modelo, que quer ser modelo profissional, um estereótipo. Só que esse estereótipo nunca vai chegar num nível que vai falar, ah, você é perfeita. A Gisele, mesmo ela trilhou um caminho pra ela virar Uber Model, demorou demais. O que é Uber Model? Uber Model, a Gisele é a única que tem esse feito, né? É a mais, mais, mais das modelos. Mundial. Por que que ela é a maior de todas? O que que faz ela ser? Ela ser ela, eu acho. Ela ter essa personalidade. Eu até li o livro dela, que chama Aprendizados. E ela conta que com ela não tinha tempo ruim. Ela não tava ali pra ser melhor que o Maurício, melhor que a Isabela. Ela tava ali pra ser a melhor no que ela estava fazendo no momento, no trabalho dela, pra ganhar o dinheiro dela, pra se bancar, ajudar a família. E era isso que importava. Mas o estereótipo, por exemplo, a gente tá vivendo uma era que, sei lá, tudo muda muito rápido. Sim. Hoje é a diversidade. Hoje é a preta, hoje é a gorda, hoje é não sei o que, amanhã volta a ser a loura, depois não sei o que. A menina que tem 12 anos de idade, ou seja, ela tem um futuro promissor, vou pegar uma loura, vou pegar a mulher de Santa Catarina, loura de olho azul, magrinha, com sardo, pra mim essa é a cabeça da mulher que todo mundo vê como modelo no Brasil. Tá, botei um machismo preconceituoso, mas é o que eu vejo, tá? É meu. Ela tem 12 anos, ela tem o potencial. Passa 6 anos, a moda agora é a ruiva. Como fica pra ela? Existe isso? Ou ela tem mercado mesmo assim? Primeiro que ela tem mercado mesmo assim, porque não existe mais moda de cor de cabelo. Tipo, existe, né? Agora a moda é ser ruiva e tá voltando a magreza extrema. Ela acertou, irmão. Acertou o ruivo. Mas, mas se você é loira, você vai continuar tendo trabalho. E se você achar que é melhor a ruiva, você pinta. Tá, mas aí eu tô falando de corpo. Tô falando de rosto, nariz, olho. Como isso mexe com a tua cabeça? Porque você é linda até o momento que aparece uma outra mais linda, que dizem que ela é mais linda. E isso é muito subjetivo. Sim, sim. É isso que eu quero entender. Não, eu acho que depende muito da cabeça e de como a pessoa se enxerga, sabe? Eu tenho uma amiga minha que eu encontrei com ela esses dias. A Flávia, amiga, ó, parei de ser modelo, tô cursando, vou ser dentista pra eu me especializar em harmonização facial. E ela era modelo, trabalhava horrores, morena, meio japa e tal. Ela falou, ó, porque eu tô viciada em harmonização, nunca nada tá bom. E ela, já toda harmonizada. E ela falou assim, nunca nada tá bom e agora eu vou trabalhar com a harmonização que aí eu fico me preenchendo inteira. Essa é a resposta que eu queria, que é, a pergunta é quase que, vou fazer outra pergunta dessa resposta, que é, vocês bugam a cabeça com a coisa da beleza, do tipo, as modelos, elas fazem muitas plásticas, operação, como é que fica? Porque você tá vendendo sempre o que é ser belo. E eu acredito, meu achismo leva a crer, que se você tá vivendo num lugar que julga a tua beleza, e esse lugar não é um lugar mundano, porque tudo bem, eu falo que você é bonita, você fala, foda-se, isso não muda nada na minha vida, eu mal isso achar que eu sou bonita. Porque você sabe que você é bonita por outras coisas. Mas chega um cara, que é o estilista da marca Pica, e olha pra você e fala, nariz fraco. Tu vai ter que fazer uma operação, isso mexe com a tua cabeça. Existe um... Tem até uma história, eu nunca fiz nariz, eu inclusive tenho que ter que colocar a boca, eu tenho uma alergia extrema, eu tenho até no meu TikTok, que eu fiquei igual a boca do Homer Simpson, assim, inchada. Eu tenho esse azar, então agora quando eu quiser fazer alguma coisa, eu vou ter que ir pra cirurgia. Mas enquanto isso, vamos indo. Eu levei uma amiga minha pra ser modelo de uma loja, que eles estavam precisando de um outro perfil, aí eu fui, aí indiquei, e esse meu amigo falou, ah, traz ela. Eu levei ela, e ele virou e falou assim, hum, eu posso te dar uma dica? Ela falou, pode. Ele falou, faz uma rinoplastia, ela já tava na segunda. Putz, ela já tinha feito. Ela já tinha feito. É o famoso gordo da bariátrica, eu tenho dó do gordo da bariátrica, fala, você se emagreceu, cara, você já fez uma bariátrica. Ela já tinha feito duas rinos, o nariz já tava assim, extremamente mexido, você vê que tá mexido. E na hora que ele falou isso, ela meio que ficou, entrou em baque, sabe? Aí eu fui pra ela, amiga, não tá, tá lindo, sabe o que que ela fez? Mexeu de novo, agora tá pior. Acho que ela não vai ver isso, senão ela vai ver ela. Vai ver, vai ver, chegou nela, mandem a rouba. Entendi, entendi. E tá assim, gente, sério, porque quanto mais você mexe no nariz, pior fica, né? Acredito eu. Então qual o seu maior arrependimento enquanto modelo? Você. De estética que eu já fiz? Teve alguma coisa que tu fez, você falou, cara, qual foi o nível mais merda que você chegou pra tentar agradar olhos fashionistas, assim? Fez algo? Cara, eu já, tipo, o silicone, eu não deveria ter colocado, eu coloquei, depois eu tive que refazer a cirurgia, foi algo extremamente que mexeu comigo. Ai, mas tem uma, será que eu falo? Fala. Não, mas vai muito. Não, agora a galera, agora você não pode, isso você não pode fazer. Não, mas é... Será que eu falo? A galera vai falar, fala. Não, cara, mas é porque é foda. Furúnculo, deu furúnculo? Não, tem um cara que tem furúnculo? Então não tem problema, não, você tá falando de cirurgia plástica, procedimento, não é? É. Eu já lipei a tampa da... Da pepeca? Ah, mas daí, mas... Mas é algo que eu fiz por causa da estética. Mas como isso influencia sua vida de modelo? Tudo. Aparecia nos looks, uai. Ah, caramba, tem até esse problema pras mulheres, mano. É, você vai fazer, vai ser modelo de roupa de ginástica. Você vai na academia, é um problema. Você vai botar um tubinho. Entendi, que louco, cara. E é algo que me incomodava demais. Aí eu colocava um look, marcava. E as mulheres têm esse comentário entre si? Tem, inclusive elas fazem, né? Só que não contam. Ela não conta igual eu tô contando aqui agora. Ninguém sabe. Ninguém, ninguém. Que interessante isso. Não, mas eu tô tentando entender como isso movimenta. Porque eu que sou um cara comediante, como é que eu me aprimoro? Pô, vou pros Estados Unidos, assisto um show e tal. Vocês têm a ver com a coisa de estar sempre focada no que é o belo de hoje. Só que o belo de hoje, ele vai... Silicone. Silicone teve uma época que bombou no Brasil. É, foi a época que eu coloquei. Pois é. E aí você fica... Você tá sempre... Você quer estar sempre na moda? Puta, mas isso não destrói a tua cabeça? Então... As modelos, não fala da sua. A cabeça das modelos em geral destrói, igual essa minha amiga que ela deixou de ser modelo porque ela não aguenta a pressão e agora virou harmonizadora para ser algo. Isabela... Para poder preencher a cara dela. Eu te fiz uma pergunta antes de começar que eu falei com a sua idade. Você falou, não se pergunta isso, você é deselegante e tal. Não vou falar de idade. Por que eu fiz essa pergunta? Ele falou que eu tinha 21. Eu falei 21. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a beleza, embora ela tenha... É abstrata. A pessoa pode ser bela com 800 anos de idade, não tem problema nenhum com isso porque existe a mulher bela com 70 e tal. Mas existe um padrão de passarela no meu achismo. Sim. Tipo, eu não vejo o modelo de 60 anos desfilando porque eu acho que isso, na minha visão, não vende tanta roupa quanto uma mulher de 23. Sim. como fica a questão da idade para uma modelo? Tem prazo de validade, né? Tem prazo de validade. Eu não sei que você já chegue no patamar da Gisele. E eu acredito que agora está sendo muito igual o jogador de futebol mesmo. Está estendendo a idade. Antes, 30 anos, já não podia ser modelo mais. Hoje em dia, já está podendo. eu acho que graças a Deus agora a gente está vivendo num mundo mais em que não está havendo tanto preconceito, entendeu? Tá. Mas existe. Mas você que lida com beleza. Sim. Vamos lá. A pergunta, onde você se sente feia? Hoje em dia? É. Não. Hoje em dia não tem, não. Não tem nada em você que você fale, cara, eu odeio isso em mim? De tanto você conviver com você mesmo? O rosto, você fica olhando para a sua cara toda hora, tem vez que você olha e fala, nossa, caramba, nada a ver, que coisa feia. Tem, óbvio que tem. É porque todo dia é uma coisinha, né? Você acha que a moda acaba deixando a cabeça das mulheres um pouco meio... Claro, você sempre acha que a sua barriga pode ser mais bonita, que você pode ser mais magra, ou que, né, seu cabelo... Eu acho que tudo afeta. Eu esses tempos precisei tonalizar meu cabelo e deixar ele mais escuro. E isso me afetou demais porque eu perdi trabalho, um monte de coisa. quer dizer, você não pode ser o que você quer ser. Não, eu não queria ser, mas eu precisei. Sim, mas eu vou dizer, uma mulher que quer pintar um cabelo de louro para ruivo, parece que ela tem que pedir uma permissão para... Tem que pedir uma permissão? Jura? Com certeza. E se você já tem que trabalho marcado para ano que vem, você não pode mudar. Isso que eu queria entender, esse universo de modelo, esse bastidor, que eu quero entender que eu acho que é mais interessante. Tá, entendi a coisa de como isso afeta a tua cabeça. Matou, porra, genial. Como isso afeta o teu dia a dia agora? Essa é a pergunta. Ser modelo. Qual o lado ruim de ser modelo? Não pode comer o que quiser, né? Porque, imagina, se todo dia você comer chocolate, você sempre vai estar acima do peso que é ideal para as roupas. Por exemplo, eu visto 34, 36. Tiveram uns meses que eu andei muito estressada, com crise de ansiedade, e aí acaba que você ou desconta na comida, e aí era 34, foi para 36. Aí as roupas já não vestem mais tão bem, a loja não vai querer te mandar, porque talvez seu peito aumentou e naquela roupa não fica bacana. Já aconteceu com você? Nossa, muito. Do tipo, Isabela, nossa, a gente queria te mandar um conjuntinho, mas você está com uma puta teta. Mandou assim? Inclusive no Fashion Week, no Fashion Week, eu postei um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, que eu estava com um look vermelho, e nesse vídeo, eu não sei se foi o body, se foi o ângulo, pareceu que eu era uma paniquete mesmo, tipo, muito gostosona. Definida. Não, gostosona mesmo, assim, com bundão, peitão, gostosona. E aí essa marca que ia me mandar uma roupa para eu usar no desfile deles para fechar o Fashion Week, falou assim, ah, Isa, então, na verdade, o look que a gente vai mandar, que a gente ia mandar para você, não vai servir. A gente não tem roupa. Mas como não vai servir? Como vocês não têm roupa já? Eu comprei nada, eles falaram um dia antes. Não, porque você, mandaram para o meu assessor, ah, é que ela é meio grande. Ah, e foi mó bafão. Não, você vai ter que mandar, você vai ter que mandar, vai ter que mandar. Resumindo, mandaram uma roupa, a roupa ficou o quê? Larga. Virei, mandei um áudio, falei assim, eu vou do jeito que está com a roupa larga, vou chegar lá e vocês vão ver como está. Porque eu falei que eu visto 36, 34, eu não sou grande, eu sou pequena. Às vezes no vídeo e tal, você pode dar uma impressão, né? E aí eu cheguei lá, a roupa toda larga, eles pediram desculpa, meu Deus, meu Deus, você é pequena, a gente achou que você era grandona. Mas acaba sendo uma ofensa, porque, entende o que você quer dizer? Acaba sendo uma, tipo, eu vi como uma ofensa, porque eles iam me dar uma outra roupa que foi o combinado, e eles falaram, não, essa roupa não vai caber. E eu cheguei lá, tinha uma outra menina usando a look. Agora eu vou para o papo, assim, da parte ruim. Entenda essa coisa da, até já era previsível essa resposta, que é aquela coisa do tipo, óbvio, né? Se você está vivendo uma coisa baseada em look, baseada em corpo, inclusive até às vezes eu vejo assim, sei lá, eu dando uma opinião, cagando minha regra aqui, às vezes eu vejo muita mulher falando assim, qual o problema de eu ter engordado? Eu falo, problema não é você ter engordado, o problema é que você ficou durante cinco anos falando, dicas para emagrecimento, corpo perfeito, corpo perfeito, corpo perfeito, você engorda, você vai chamar atenção para isso. Com certeza. concorda? Porque, sei lá, se a Emily quer minha esposa engordar, óbvio que tem um machismo, a galera vai comentar, mas não vai ser tão forte quanto a Bruna Marquezine engordar, que ela está na capa da boa forma, três anos seguidos, chama mais atenção porque é uma pessoa que vem de saúde. É, é igual a Viih Tube mesmo, ela engordou muito na gravidez, e ela começou a pregar isso, que era o corpo dela, estava tudo bem, e agora ela está começando a emagrecer. E aí o povo começou a atacar reita, ele falou, você não estava falando que estava tudo bem com você? Por que você está emagrecendo agora? É, porque tem essa hipocrisia da sociedade naquela coisa do tipo. Se eu estou vendendo, gente, tem que aceitar piada com tudo, a partir do momento que eu começo a reclamar na minha família e fiz piada comigo, é óbvio que eu vou, é o Felipe Neto indo para a pandemia jogar futebol. É o cara que está, fica em casa, fica em casa, fica em casa, se ele vai jogar futebol, vão encher o saco, né? Você acha que você tem esses, você tem medo de cair nisso do tipo, cara... Mas eu caio sempre. É? Eu sempre, eu engordei, agora, e agora o povo fica, acho que seu rosto está mais inchado. E o quanto isso te afeta? Hoje em dia, não muito, eu não me deixo mais absorver esse tipo de energia, entendeu? Quando eu era mais nova, me afetava muito. Aí eu vivia no efeito sanfona, nunca estava bom, porque eu nunca estava magra, aí eu descontava na comida, aí engordava. Aí depois, ai meu Deus, eu fazia dieta louca, dieta da maçã, dieta do gelo, dieta do ovo, todas as dietas possíveis para alcançar aquele objetivo, mas nunca vai estar bom. Mas o peso, ele é mais feminino ou masculino? Feminino. É feminino? Feminino. Os homens não criticam tanto. Então essa coisa do tipo, ai, eu preciso estar no padrão, não é masculino, é feminino que cobra. É feminino? É padrão do teu mercado. É porque o que eu vejo, não é nem no mercado, porque assim, é legal ver essa visão, porque sempre tem uma reclamação, assim, ai, nós somos desse jeito porque o homem fez com que a gente competisse, bababá, que é uma visão. Não é, gente, isso é hipocrisia falar, é hipocrisia. Eles falam que competem, né, por causa que talvez o homem tenha uma preferência, ele vai chegar numa balada, ele vai preferir uma mais magra ou uma mais gorda. Então, eu acho que é por isso que as pessoas falam isso, mas geralmente quem critica é as duas, uma critica a outra, a magra critica a gorda, a gorda critica a magra. Esse que é o negócio. Vocês estão, entendi, entendi. Quem vem te criticar, sempre é alguém que nunca, ou conquistou o que você conquistou, ou atingiu o seu objetivo, é sempre alguém que tá aqui. Não quer alguém que tá aqui. Concordo. Você não vê uma pessoa, uma Gisele Bündchen, falando mal de qualquer outra modelo. Mas eu acredito que os bastidores da moda deve ser uma coisa meio, porque eu vejo assim, as pessoas que... Puta, eu cheguei nisso, Marcão, boa. As pessoas que lideram, veem vocês meio modelo como cabide, assim, né? Então, o impacto da... Por exemplo, se eu fosse o cara da moda e falasse, Maurício, você tá com o pé grande, não vai, sai. Isso, pra tua vaidade, é uma merda, tá ligado? Eu queria dizer o seguinte, o futebol, por mais que tenha um... O futebol é um lugar que é muito competitivo, mas no grupo, ele só funciona aqui. O lateral direito, ele precisa cruzar a bola pro atacante fazer o gol. Eu não sei se o lateral... Eu queria entrevistar um lateral direito pra ver o quanto ele tem raiva do protagonismo ser... Não parece que tem, né? Me dá a impressão que não tem, porque ele sabe... Parece que a gente, nós homens, fomos criados como soldados de uma missão. A minha missão é cruzar a bola pra ele. Ele que faça a cabeçada. A missão dele é fazer a cabeçada, a missão do outro é passar a bola. Talvez isso daí, esse arquétipo nosso, vem lá do passado, e a gente meio que... A banda, você vê que tem quatro elementos da banda, tem o vocalista, o guitarrista, tem banda que se separa por ego, mas geralmente a banda dura às vezes 20 anos, 30 anos. Sim. O mundo da moda, tem mais união ou mais desunião? Essa é a pergunta. Desunião. É, pois é, imaginava. É cobra comendo cobra. Eu já passei muitas poucas e boas, viu? De pessoa que finge que tem solidariedade, quer te ajudar, e no final... Vou contar uma história resumindo rápido. A primeira vez que eu fui no Fashion Week foi no Nova York Fashion Week, e uma dessas minhas amigas falou, não, amiga, vamos, que a gente divide as despesas, e eu te ajudo, porque ela já tinha ido. Ela falou, os desfiles que eu não quiser ir, eu te dou, que são o tipo de stylist iniciantes. Aí as pessoas que já foram no Fashion Week, elas querem ir em grandes nomes, elas não querem ir nos que são menores. E eu não, eu valorizo tanto as marcas grandes, quanto as que estão começando. Até para entender o crescimento delas. Com certeza, e a gente tem que valorizar também outras marcas. Às vezes elas estão aqui, hoje, amanhã elas vão estar gigantescas. E aí você acompanhou o crescimento. É, e vão lembrar que você prestigiou quando elas eram menores. Aí na primeira semana a menina sumiu, eu já tinha fechado o hotel, tive que ir bancar tudo, foi tipo assim, fiquei desolada, mas falei, tudo bem, não vou brigar, porque ela vai me descolar uns convites, né? E nessa vida tudo é uma troca, nada de graça, né? É uma mão de via dupla. Então se ela estava, ia me fornecer um desfile, com certeza ela... Esperar algo. Esperava alguma coisa em troca, né? Não era de graça. E aí ela falou assim, olha, vai ter um desfile do Shang-Chan, sei lá o nome do... Era um coreano que estava desfilando no Nova York Fashion Week. Eu vou te dar, porque eu não vou. Eu tenho compromisso, eu tenho compromisso, no dia eu não vou conseguir. Falei, beleza, me manda que vai ser maravilhoso. Me arrumei, fiz uma puta produção, fiz um look maravilhoso, de acordo com a marca, né? Que a gente se veste, de acordo com a grife. Não do jeito que você quer, né? Do seu jeito. Aí cheguei lá, subi, sentei na cadeira e as cadeiras são nomeadas, né? Ou tem o seu número ou é o nome. Aí estava o nome dela, eu sentei. Aí meu fotógrafo estava lá embaixo e me mandou mensagem, Isabela, a menina está aqui embaixo e está mostrando o Instagram provando que é ela, que não é você. Que, tipo, você entrou de penetra usando o convite dela. Aí o cara perguntou, como que ela tem seu convite? Ela falou, não sei, deve ter me hackeado. E eu sentada na cadeira. Aí eu fui e peguei o meu celular tremendo, assim, ó, porque quando a gente tem crise, a gente começa a tremer, né? Eu peguei o meu celular e comecei a mandar pra ela, você é doida? Você poderia ter me avisado que eu ia embora, não ia passar por essa humilhação. Eu sentada aqui, ela não me respondeu, né? Obviamente. Aí subiu o elevador, na hora que ela passou, fiquei branca. Aí tinha uma hostess na porta. Aí ela falou, eu sou a fulana de tal. Aí a hostess fez assim. Arregalou o olho assim. Aí eu fui, levantei do banco, saí andando em direção quem eu sabia que era, tipo, que mandava lá e fiquei parada lá no canto, tipo assim, branca. Fiquei branca. Aí a menina chegou pra mim e falou assim, fica tranquila. Aí eu olhei pra ela, como eu vou ficar tranquila se você, porque é isso que você fez, você tentou... Uma armadilha. Foi uma armadilha? Tipo assim, eu entrar de penetra? Aí todo mundo do desfile percebeu o que tava acontecendo. Foi até mim, me pegou e falou assim, não, vem cá, a gente arrumou um lugar melhor pra você. Aí me colocaram na fileira A, tipo assim, de frente pra passarela, no melhor assento, no melhor lugar. Depois veio um monte de fotógrafo, pediu pra eu tirar milhares de fotos minhas e eu saí de lá, tipo, por cima. Cara, isso é muito louco, velho. Quanto que seria um ingresso pra um desfile desse? 30 mil reais. Custa 5 mil euros um desfile. Mas a gente é convidado, esse é outro bafão também que rola. Não, mas eu entendi o que você quer dizer. É quase como se fosse uma competidora tua. Só que não faz sentido. Só que ela quer te queimar pra você não ser mais uma competidora tua. É você não ser uma competidora dela? É, o que eu achei muito baixo, né? Isso foi baixo, porque eu tava sentada, ela tá aqui falando que é ela que você hackeou o e-mail e pegou o ingresso. Aí eu, fiquei branca, azul, verde. Caramba, é porque vocês tão desfilando, vocês tão solando, né? Vocês... Isso foi o primeiro que eu fui, na verdade, né? Mas Deus me agraciou com o desfile que todo mundo queria ir, ninguém tinha ingresso e eu fui a única que consegui. Inclusive, ela queria ir, ela não conseguiu esse ingresso. Entendi, entendi. E eu fui e deu tudo certo. Foi assim, ai não, foi... Mas quando você tem um sapato, que você falou que você tem um sapato que só a Nanahud, sei lá, tem e tal, isso pra vocês é uma conquista do tipo assim, vocês querem ser exclusivos. É uma parada de colecionadora, assim, né? É, tipo isso, é uma parada de colecionadora. Tem peça também que não vai, que não é circular, né? Eu tô tentando comparar com o homem o que a gente tem. Cara, aqui do lado, a gente não é tão com relógio. Eu não sei se tem a ver com o homem isso, mas aqui do lado tem uma galeria de arte. E ela me falando, me parece muito isso, assim, pô, tem esse cara aqui, esse estilista aqui que vai estourar, já vou comprar umas roupas aqui, daqui a pouco ele estoura e eu vou ver se com ele. Isso eu entendi. Pra mim, o que ela tá querendo se comparar, onde eu entro nesse lugar, assim, cara, eu tenho a guitarra autografada do Slash. É, eu acho que é nesse lugar. Sabe? É, por quanto você venderia ela? Entendeu? É isso, é esse item que... Quanto ela vale? É um item que não vale. E é um item que ele não tem, ele não tem, ele não tem, ele não tem. Então, é exclusivo seu. Quem critica esse universo delas, tendo uma empatia sobre o assunto, não pode ter um item pendurado na parede. É. Exato. Entendeu o que eu quero dizer? Ariel 23, que só ele tem, tá ligado? Ou, abrir a porta e ter o autógrafo do Neymar estampado na parede. Na camisa do Huawei. Porque você, quando tem o estampado do Neymar na parede, você quer mostrar pras suas visitas que você conseguiu algo exclusivo que nem todo mundo tem. Sim. Se o Neymar sair autografando roupa pra ele, você não vai botar esse estampado. Isso. Porque você tá mexendo com a inacessibilidade. É. Você, na verdade, mexe com a escassez e a escassez, ela tem a ver com o poder. Entendi onde tá isso. Você entendeu o que eu falei? Entendi, entendi. Tem a ver com o poder e onde você quer estar dentro da classe social. Do seu pertencimento. É, do seu pertencimento. Só que eu acho que pra mulher, talvez é por isso que a moda feminina seja mais concorrida do que a masculina. Pra mulher, eu quero entender da onde vem isso. Pra mulher, isso é mais impactante do que pro homem. Né? Porque eu não sei se talvez o homem, talvez por a mulher ser mais... O homem, eu acho que antigamente ele tinha mais... Convívio com outros homens e a mulher sempre era solitária, não sei. É, cara... Cuidava da casa. A casa era... Ela era a rainha da casa, a rainha da casa, a rainha da casa. E o cara é pra caçar junto. Eu não sei de onde vem. Eu tô querendo... Talvez isso queira, requeira uma sensibilidade que a mulher apurou antes, talvez pelo mundo que a gente viveu, né? Tipo, o homem ser o cara grosso que vai trabalhar e traz o dinheiro e a mulher cuida da casa e cuida dos filhos. Daí gera uma sensibilidade. Eu acho que a moda precisa muito disso também, né? Essa sensibilidade de entender. Esse sapato é diferente. Esse azul é diferente. A gente vai olhar uns azuis e vai dizer a mesma coisa. Ela vai dizer é turquesa, é não sei o quê, é elefante, é jamaicano e não sei o quê. Aí você tá falando numa coisa que é... Vamos lá. Você é uma mulher e você trabalha com outras mulheres que estão numa... num holofote baseado em beleza. Do outro lado tem homens poderosos. Da mesma forma que você quer o Chanel, o homem quer você. porque você é a que tá desfilando. Você que tá em evidência. Você que tá em evidência. Você, a fulana, a Gisele Bündchen é a que fecha o desfile da Vitória Secret. Sim. E aí tem quatro shakes no mundo disputando essa Gisele Bündchen. Da mesma forma que você disputa com outras esse Chanel. Sim. Como que fica esse universo da... Porque a gente viu aquela novela que bombou do Book Rosa. Era a série, né? Como é que era o nome? É. É Verdades Secretas. É, Verdades Secretas. E óbvio que esse assunto tá sempre associado. A prostituição, o mundo da moda. Tudo o povo fala, gente, também, que é Book Rosa. Não, não, não. Não quero saber quem é puta ou não é. Quem é? Mostra aí. É puta ou não. O maior corte do resto é puta ou não é. Valendo. Não, mas o quanto você já vivenciou isso porque assim, entendo você é uma mulher hoje bem vivida, trabalha pra caramba, você tem suas coisas e tal. Agora pensa na menina do interior da Bahia que tem 13 anos de idade, ela é bonitinha e... Quer fazer parte. Quer fazer parte. E aí eu já tive aqui, eu preciso falar de um tema maravilhoso que eu trouxe aqui na X, que é de tráfego humano. Cara, eu vi esse jeito. É uma porrada, eu recomendo aqui, assiste depois. Que a mulher fala assim, pensa assim, você é uma menina pobre do interior do Brasil. Aí chega um sheik, que não é um sheik, fala, te pago passagem, pago tudo pra você vir aqui pra Dubai pra você ser modelo. Essa mulher tem o sonho de ser uma Gisele. Ela sai daqui, vai pra lá, quando ela vê, ela tá no esquema de prostituição e ela não percebeu. É normal isso? Tu vê isso? Tu tem histórias disso? Não, tem muito disso. Mas graças a Deus eu não tenho história. Eu até assisti um filme que era sobre isso e geralmente não é o sheik ou o homem que entra em contato. Existe uma bulker. É uma mulher. É, é uma mulher. é uma bulker e ela vai em busca dessas mulheres. A gente precisa acabar com as mulheres. Chega. Vamos acabar o empoderamento masculino. Obrigado. A gente aplaudiu. E não são só as pessoas mais novas. Muitas de 20, 21, 22, 23. Novas eu falo, tipo assim, como você falou... Não é inocente de 12 anos. É, não é inocente de 12 anos. E essas bulkers vão atrás e falam, ó, ah, se você ficar com fulano de tal, eu te arrumo tal coisa. Quando eu mudei para São Paulo, uma história que ninguém sabe também, nem sei se você devia falar, mas vou falar. Eu entrei para uma agência porque eu já fui assistente de palco da Ana Rick, ó. Maravilhoso. Há muito tempo, assim, né? E aí, era uma agência que realmente era uma agência. E aí tinha uma mulher que chamava a gente, dava passagem de metrô, se pegava o metrô, porque tinha que encontrar no metrô. Podia pegar Uber, nada, não. E aí você ia, encontrava nessa estação de metrô e ia para o programa gravar. E tinha um cara que era até casado, tal, nojento. E aí ela ficava falando para as meninas, ó, se você, se alguém, quem quiser, né, receber um mimo dele, tal, tem que vir aqui na agência a determinada hora e tudo. Entende? Aí falava assim, aí você não vai ser Dana Rick, mas você vai ser do Faustão. Fingia que ia mudar de posição. você vai virar baileiro do Faustão, vou te colocar no bailarino do Faustão. E era tudo mentira. Até porque eles nem tinham acesso para colocar alguém para virar bailarino do Faustão, entendeu? Como é que o universo da modelo hoje, nesse universo onde influenciadora se confunde com modelo, que blogueira se confunde com modelo, porque prostituta às vezes chama-se de modelo. Como é que funciona esse universo hoje? Não, mas só complementando, aí eu acho que é muito importante também ter uma estrutura familiar, assim. Claro, claro. Porque... Mas isso é difícil, porque... É porque você falou, igual uma de sei lá quantos anos, pobre, e aí aparece uma oportunidade que ela acha talvez que vai ser interessante para ela, vai transformar ela em alguém famoso ou numa modelo muito conhecida, ela vai acabar caindo. Talvez por isso que o Brasil tem muita modelo, porque tem muito oportunista por trás também que angaria esse universo. Quanto mais pobre é o país, mais miserável, mais pessoas vão topar qualquer coisa para seguir esse caminho. É, mas eu acho que os piores são os que cumprem e não prometem, que prometem e não cumprem, Sim, 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 sim. Já é ruim de todo jeito, mas tipo assim, poxa, aí no final também a pessoa... Então, mas como é que é o universo da modelo hoje? Porque antigamente, sei lá, meu achismo leva a crer que modelo era uma menina que saía de Santa Catarina, de, sei lá, Bahia, Maceió, não importa. Ela vinha para São Paulo, que é onde é o grande centro, sei lá, de modelos do Brasil. Ela ficava numa casa, ela e mais oito amigas dividindo um alface com a geladeira, tudo vomitando para não engordar. Essa era a minha visão, esse é o preconceito que eu tenho. E aí, dali, fazia os desfiles e tal, aí aos poucos ela começa talvez até a angariar uma vontade de ser atriz, a outra quer ser apresentadora. Aí ela começa a namorar o cara Carlinhos Playboy, que é da balada da Faria Lima, tem o cabelo todo bonitão, leva ela para sair e tal. E aí, isso vai fazendo os contatos que gera ela, né, ser modelo, uma modelo mais bem sucedida ou não. é assim, foi assim, é tudo um preconceito da minha cabeça. Não, é assim, continua assim. Inclusive, quando eu fui gravar na Globo, que eu gravei, vocês terem noção, eu já gravei video show. Pô, eu também. Maurício também. Isorra Total, você também? Eu falhei o video show. Eu que terminou. Você processou ele? Não, 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 não processei, eu só entrei e acabou o problema. Aí trocou e eles processaram a gente. Não, também não, também não. Então, e aí, eu gravei também Isorra Total. Ok, não, eu tive dignidade. Eu achei tão sua cara. É, minha cara, é muito minha cara. É a cara dele. Você tem uma noção, é minha cara e eu não fui, pra você ver como você tá na merda. Pra você ver que eu vim de baixo. É verdade. Não, Isorra, não sei onde eu cheguei. Posso falar aí, eu gosto muito do Isorra, é só piada. Eu gosto pra caralho da galera. E aí, era uma casa mesmo, que era do lado da Globo, que é longe pra caramba, né, não sei se mudou de lugar, lá no Jacarezinho, sei lá o nome. E aí, a figuração. Era no início. E aí, tinha uma casa, que a gente ficava lá, com as 30, acho que 30, 15 modelos, e esperava ser chamada, porque eles mandam o catálogo, das meninas. Ah, não, essa aqui, eu acho que é o perfil, vem. E o quanto, e o quanto os artistas da Globo frequentavam essa casa? Ô, vamos lá, festinha. Não, não podia. Não podia? Não podia? Não pode? Ninguém entrar. Teve até um, diretor da Globo, que me mandou um buquê, lá, e eles falaram que não podia. Olha. Me mandou um buquê? Diretor mandou um buquê, e não deixaram nem chegar. Isso porque é a Globo. Eu conheci ele nas outras. Tem outras emissoras aí que... Ah, os caras burlam. Não, não deixa entrar. Não deixa entrar. Ninguém. Não existe isso. Você não pode nem conversar. Nas gravações, você não pode nem dar oi. Então, tem um lado que é quase como militar, né? Ai. As modelos, elas vivem no universo... Porque, eu acho até pra você legal você quebrar esse achismo, porque eu já vivenciei com modelo, trabalhei e tal, e eu sempre olhava, assim, com uma visão do tipo, ah, é festa, é bagunça, é jogador de futebol. Sim. E não, tem um horário pra chegar, horário pra sair, horário... Tem horário pra chegar, horário pra sair, horário pra comer, horário que você pode fazer o que... Tomar banho. Você não toma a maior hora que você quiser. Tem um horário pra cada pessoa tomar banho. Ah, porque são 20 meninas dormindo na mesma casa. tipo, você tem que dividir, ó, esse horário eu vou tomar banho, esse horário eu vou, você troca. Você viveu já em apartamento com outras modelos? Eu vivi em república. E o que você aprendeu? Ah, graças a Deus, nada. Não tinha nada de bom pra aprender. Não tem uma coisa de dividir, de saber separar as coisas, de passar roupa, sei lá eu... Ah, mas isso eu já, eu aprendi em casa, graças a Deus. Eu aprendi tudo, tudo. Passar roupa, dividir as coisas. Tá, essa é a parte, tudo aí que a gente tá falando é a parte ruim. Quero ir pra parte boa. Você me falou aqui do background. Sim. Você nasceu aonde? Governador Valadares. Putz, por que você não tá lá fora? Porque Governador Valadares é o lugar que as pessoas nascem pra morar fora. Valadólares. É o Valadólares, eu te fiz show lá. Acho que é piada não, sim, graças a Deus. Não, mas não é uma piada, é uma verdade. Amor, eu não tenho um parente lá. É porque é tudo legalizado. Tá bom. Porque Governador Valadares é o Fifishow agora recente lá. É que eles vão como imigrantes. É, porque a galera, é o lugar onde tem mais esquema de passaporte e tal, que a galera, porque eles vão pelo México. É, eu falo assim, eu fiz show lá pra Governador Valadares e falo assim, a galera ficou aqui porque não tinha um parente que conseguiu um esquema pra eles irem embora. Acaba sendo isso. Mas assim, beleza, você nasceu em Governador Valadares, interior de Minas e tal, e de repente você tá em Paris. O que que você já vivenciou de coisas engraçadas, curiosas, que tu pode ter, você deve ter história de bastidor pra caramba. Você falou do Beckham. Coisas boas. Vamos na boa, depois na ruim. Ah, minha família inteira é de medicina, né? Meu pai é médico, meu irmão é médico, todo mundo é médico. Então, eu meio que fui ser a ovelha negra da família. Então, quando eu tava em Paris, meu pai deve ter pensado, nossa, putz, graças a Deus, agora deu certo. Agora vingou. A gente não vai ter que implorar pra ela ser médica. Sim, sim, ela conseguiu, chegou lá. Ela chegou lá. mas, nossa, tem muito bastidor bom. Inclusive, quando eu fui pra Cannes, agora eu fui no Red Carpet, convidada por um diretor pra assistir um filme de festival de Cannes. E chamaram pra um aniversário da Naomi, que foi no IAT, com o Leonardo Scaprio. O Leonardo Scaprio tá sempre nesses lugares, procurando mulheres abaixo de 25 anos. Inclusive, ele tava lá. Ele fica angariando mulheres de 25 anos pra baixo. Inclusive, ele tava lá. Eu entrei no Red Carpet junto com a Jordina, que é a esposa do Cristiano Ronaldo. Porque as celebridades entram junto. As pessoas que são convidadas têm uma outra passarela. Um outro lugar. E pra você entrar junto com as celebridades, você tem que contratar um tipo de serviço diferenciado. Aí você entra junto com as celebridades. Que é tipo um meeting, meeting? Você paga pra estar ali? Você paga pra entrar junto com as celebridades, que é tipo um motorista credenciado que tem acesso àquilo. Mas o que custa? Tipo assim, uma foto. Quanto custa? Eu acho que eu paguei 500 euros por tipo 10 minutos. Pra você entrar? Pra ele me deixar lá na porta, mas o meu hotel era do lado. Eu podia ter ido a pé. Aí ele me buscou lá e 10 minutos até eu entrar. Fava 500 euros. Mas é tipo assim, você desce na porta do Red Carpet. Tem vários vídeos, né? Que agora é moda postar foto de paparazzi. Então tem várias fotos. Tipo eu descendo do carro, aí um amigo meu que tava lá longe me chamou, aí eu olho pra trás, aí eu dou tchau, aí tem um segurança me escoltando e um fotógrafo doido pra eu tirar foto minha. Tipo, é todo aquele... Viveu os 10 minutos de uma celebridade gigante. Você viveu 10 minutos como a Naomi. Eu paguei 10 minutos de celebridade, vivi 10 minutos de celebridade. Igual a Naomi. Foi tipo assim, uma loucura porque eu incorporo. Cara, que mercado é esse? Nunca imaginei. Não, assim, eu incorporo de uma forma que você tem certeza que eu sou tipo alguma artista de Veneza que você não lembra o nome, mas você sabe que ela é celebridade. Sim, ela fez algum filme. Todo mundo fala, eu conheço você. Ai, eu acho que você conhece. De da onde? De qual filme? Você tem um verificado no Instagram, você tem seguidor pra caramba, o cara com certeza olha e fala. A pessoa sabe que é alguma coisa, ela não lembra da onde. E se você incorpora, encarna ali o personagem, você vai. Eles ficam doidões. E me explica, você tava falando que você me contou um negócio que você viveu um perrengue agora em Paris. Porque tu não fala Paris, Paris, Paris. Você consegue ver um lado ruim desse perrengues, coisas engraçadas que você vivencia ainda? Não, mas você fala do que eu comentei que você ama. É, esse eu quero saber. Você falou, eu vou te contar uma história que é boa. Não, eu pensei muito em contar porque ninguém sabe, eu tô contando coisas que ninguém sabe. Vambora, mas a ideia depois vai vir gente atrás de mim. Tá, enfim. Eu, Paris, sim, eu acho que é a cidade dos sonhos, a cidade que todo mundo almeja estar, porque realmente ela é mágica, a cidade mágica. Sim, mas eu acho que, igual eu falei, eles ditam as regras da maneira que eles querem e lá eles são muito rigorosos. Não é igual aqui no Brasil que você vai levando no papo e tudo, tem aquela conversa lá. Não, se um francês fala, meu Deus, já tá acontecendo isso, eles não querem saber de você. Principalmente que eles, a polícia lá, né, é muito rigorosa. Se você fala que é brasileiro, que é de fora, eles não tratam bem, eles tratam mal. Tá, comprado. nunca pode deixar, chegar nesse ponto. Sim. sabe, eles escutam quem é de lá, quem é de lá tem mais credibilidade do que quem é de fora, né. E nesse dia, que foi até tem pouco tempo, eu tava fazendo compras na Galeria Lafayette, inclusive tinha, fui comprar sapatos, né, sapatos que tem lá e não tem aqui, e eu tava voltando pro hotel, um hotel, inclusive, que queria fazer parceria comigo. Eu já tinha pago, quando você entra em um hotel cinco estrelas, você paga antes, né, depois no check-out você só paga o quê? Os extras, que você consumiu, etc e tal. Então, eu já tinha pago antes o hotel e na hora que eu, meu voo, era de madrugada, eu tava voltando, era umas oito horas da noite. Na hora que eu cheguei na porta do meu hotel, tava, acho que quatro policiais, três homens e uma mulher. E tava eu, mais três pessoas que viajaram comigo, meu namorado, mais dois assessores, um videomaker e um stylist. E a gente assustou. E eles já chegaram, tipo assim, algemando a gente, tipo, tem foto e tal, que a gente tem, o meu stylist começou a pegar o celular e eles falaram, se você continuar com o celular, a gente vai te algemar também. E você não entendendo nada? Eu não entendendo e eu perguntava, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E eles não gostam de falar inglês. Tem esse detalhe também, eles não gostam de falar inglês. Eles não gostam. Eles não gostam. E eles odeiam quem fica tentando se comunicar em inglês. Sim, sim. Inclusive, quando você vai numa loja também, eles não gostam de se atender falando inglês. Eles gostam de falar francês. Fica bravo, né? Que francês é bravo, é nojento, assim. Nesse quesito, eles são mais bravos, né? E aí eles começaram a me algemar. Eles, não, a gente vai levar vocês pra delegacia pra saber o que tá acontecendo. E eu, tipo assim, segurando minhas sacolas, tive que deixar lá no hotel, porque como eu ia levar três sacolas desse tamanho pra delegacia? Aí fui parar na delegacia e tentei. E eles não me botaram na frente de um delegado. Eles me botaram naquela salinha de pessoas que ficam... Mano, foi esse dia, tipo... Até agora não explicaram o que que tava acontecendo. Não, explicaram. Falaram assim, senta aqui. Sabe aquela salinha? Aí a gente ficou sentada e é uma salinha... De interrogatório. Não é interrogatório. Pior do que de interrogatório. É uma salinha onde eles vão... Eu sei, mas o cara já foi muito. Era oito horas da noite. Então, eles estavam nem aí. Ah, aconteceu alguma coisa, vamos jogar eles aí e amanhã a gente resolve. Porque o delegado não tava lá, o delegado tinha sido embora. E aí botaram a gente... É tipo quando volta... Os bêbados que vão presos de madrugada por arrumar a briga. Coisas emergenciais ali estão ali. É, jogaram a gente lá e ninguém nada de falar nada. Eu, pelo amor de Deus, eu estava acontecendo. Chorava, 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 chorava. Você, mas quantas? Foi só eu, meu namorado. Estava vocês namorando. Porque a confusão toda tava, tipo, no meu nome. Entendeu? Que eu vou te explicar o que que aconteceu. Beleza. Aí o cara falou assim, não, a gente vai ter que mudar vocês de lugar porque tá entrando muito homem bêbada, perigoso pra ela, vamos mudar ela de lugar. Fiquei desesperada. Falei, meu Deus, eu tô acreditando que eles vão me levar pra outro lugar. Beleza, me colocaram de novo no carro, com a sirene, aquela cena de filme mesmo. E eu no carro, pensando pra onde que eles vão me levar. Me levaram pra um outro lugar, onde era uma delegacia, e me colocaram, tipo, numa caixa. O meu namorado foi pra um lugar e eu fiquei numa caixa de vidro, igual aquela caixa de vidro do BBB. Você participou de um truque de mágica no final. Era um show do Copperfield. Ela achou que ela era mágica. Porra, caralho. E eu sentada lá num banco branco de cimento, numa caixa de vidro. Tipo assim, os policiais passavam, faziam gracinha comigo. Tipo, eu tava sozinha lá, sabe? Aí eu fui, chamei, aí apareceu uma mulher e falei assim, meu querido, por que eu tô aqui? Ele tá lá e eu não sei por que eu tô aqui. Aí ela falou assim, olha, infelizmente, vocês vão ter que esperar até amanhã, sete horas da manhã. Pra descobrir por que vocês estão aqui. Pra descobrir por que vocês estão aqui. Cara, é um game show maravilhoso isso. Não tô zoando. Eu tenho provas, gente, sobre tudo que eu passei. Mas eu tô muito curioso. E aí, eu falei assim, não, tá bom, mas por que ele tá lá e eu tô aqui? Porque ela falou, porque lá só tem homem, não tem sela vazia, era sela, dentro de uma porta de cofre. Sabe aquelas portas de cofre blindada? Você digitava assim e entrava lá dentro, dentro desse lugar, tinham 12 celas. Não tinha luz do dia, não tinha água, não tinha, sabe o que que era o banheiro? Uma fossa no chão. O banheiro era uma fossa no chão. Não tinha como fazer xixi. Tipo assim, e era tudo escuro. E era igual Orange is the New Black, vis-à-vis, mas que eles acendem a luz, a luz acende, eles apagam a luz, a luz apaga. Então você não sabia que horas eram, nada, nada. Sem comida, sem água, sem nada. Aí eles me tiraram da gaiola que eu tava. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei mais 24 horas. Fiquei mais 24 horas. Mas sem comer? Escuta, sem comer, sem beber água, sem fazer xixi. Porque eu ia fazer xixi na fossa, eu tentei. Foi horrível. Ele começou a querer sair todo desgovernado, eu tive que parar. Eu tive que parar, eu falei assim, não tem como. Eu tô muito curioso do que que você fez, você matou o quê? E eles ainda pegaram o meu celular e viram, falaram assim, ah, ó, famosa, famosa. Aí começou a falar pra todos os presos que eu era famosa. É o Rabin, é o Rabin Mulher. É o Fábio Rabin Mulher. Aí quando eu entrei na porta, os caras começaram a gritar, é... Blonde Famous, Blonde Famous. Grita, grita, grita. E eu assim, em choque. Aí você entra, tem um cimento, um colchonete de academia de fazer abdominal. Não tem, nem cobertor, não tem nada, não tem água, nada. E uma fossa que fede pra caramba, xixi. Beleza. Chorei, chorei, chorei até dormir e dormir. Acordei no outro dia, era umas oito horas da manhã, eles me chamaram. Aí eles já chamam, já leva direto pro... Tem aquela mulher que ela digita. A datilógrafa. É, a datilógrafa. E o promotor que tava lá pra escutar e me falar o que tava acontecendo. Só que na hora que eu sentei, eu virei e falei, eles falaram assim pra mim, você quer fazer alguma ligação? Eu falei, não, porque eu vou ligar pra quem, sendo que eu tô aqui, nem sei porquê, não tô entendendo, mal entendido. Aí eles falaram, você quer ligar pra embaixada brasileira? Aí eu falei assim, não, eu vou sair daqui agora, porque que eu vou ligar pra embaixada brasileira? Aí ele falou assim, bom, você... Aí tem um tradutor também, né, que fala português. Ó, você está aqui porque ontem uma pessoa que não foi identificada ligou pro hotel alegando que você ia embora sem pagar e o que você já pagou no seu cartão de crédito você ia alegar que era fraude. Como você não... É. As caras, pô, não pode prender. Peraí, peraí, mas me prenderam. E a embaixada e o consulado brasileiro sabe de tudo, porque foi mó bafão. Não, peraí, peraí, peraí. Quer dizer, se tu quiser prender um marcão lá, eu acho que é mais fácil. Você liga, fala que... Ah, se pá ele não vai pagar. Aí eles me prendem. Não, mas aí o que aconteceu? Parabéns pra França, o hotel falou assim, eu vou ficar esperando ela chegar. Eu tava na galeria Lafayette gastando dinheiro, que tava com o meu cartão de crédito e tal. Nada deu chegar, nada deu chegar, não tem como eles ligarem, né, porque não faz ligação. Quando eu cheguei lá, já tava a polícia lá esperando. Eram umas oito horas da noite, simplesmente. Tipo assim, o meu assessor ficou sabendo a história também na hora e ele também não entendeu o que que aconteceu. Eu até hoje não entendi o porquê que eu tava lá, meio que foi uma denúncia anônima daquilo. Aí eles chegaram a falar assim, olha, a gente tentou passar os seus extras, que era 3 mil euros, eu acho que era 3 mil, 2 mil e 500, no seu cartão, e aí não foi. E a gente teve certeza que a pessoa tava falando a verdade. Que doido. Aí eu falei, o cartão que tava cadastrado, porque você deixa um cartão cadastrado no negócio, né? No hotel. E aí eles tentaram passar, não passou, alegou fraude no cartão, bloqueou meu cartão. Entendeu? Então a polícia agiu com um golpista, né? Com você. Tentou usar teu cartão. Foi, é. Eu fui taxada de golpista, tipo assim, alguém fez isso, que eu nunca descobri quem, e aí quando eles tentaram passar o cartão, eu tava, como eu tava passando na Galeria Lafayette, eles alegaram fraude. Tipo assim, como que tá passando lá no hotel e ela tá passando na loja? Sim. Só que aí, não passou o cartão lá, porque ele bloqueou, e eu voltei pro hotel oito horas da noite. Quando eu cheguei no hotel oito horas da noite, eles não viraram pra mim e falaram, olha Isabela, vamos resolver. Eles não me deram essa chance de fala. Eles, simplesmente, a polícia já tava lá me esperando. Me esperando, esperando, tipo toda a minha equipe, porque essa pessoa fez, tipo, uma pessoa invejosa, com certeza, né? Entendi. Talvez tenha sido a sua amiga que falou pra você sentar. É, uma das coisas. Então, e isso foi logo depois que eu fui um desfile da Boss, que não tinha brasileira, só tava eu e a Sasha Meneghel. E rolou muito burburinho depois desse desfile aqui no Brasil. Inclusive, tava rolando fofoca que eu tava comprando desfile, que eu não era convidada, que eu dava carão na porta pra entrar. Ah, então você acha que pode ter sido uma denúncia falsa pra te prejudicar? Da Sasha. Com certeza. Isso foi a Sasha, é a cara da Sasha. É a cara da Sasha. Com certeza, porque pra mim não tem outra, outro negócio. Se você não estivesse no mundo da moda, você acha que essa competitividade e essa agressividade que você já enfrentou existiria também? Ou você acha que esse lugar é o lugar mais competitivo do mundo? Eu acho que esse lugar e futebol. É, futebol é foda também. Eu acho que esse lugar e futebol é um dos mais competitivos, porque é, envolve muito ego, né? Mas eu acho que futebol é menos, sabia? Não querendo defender os machos, não. É porque eu acho que o futebol tem aquela coisa das posições, então, modelo é uma só. É a que tá desfilando. É tipo, é você que vai ser a garota propaganda da marca. É uma pessoa. É, mas no futebol você vê essa briga de ego também. É igual o artilheiro. Tem o artilheiro, mas tem o cara que é o Neymar que ajuda o outro. É, acho que é a mesma coisa. Pode acabar sendo a mesma coisa. Eu ia te perguntar, ah... Não, já teve uma vez que eu caí logo depois da GK e no desfile, entrando no desfile, vocês viram que as coisas só acontecem comigo. Caí assim, na frente de 300 pessoas num palco, assim. Mas dependendo das roupas que a GK usa, ninguém olhou pra ti, né? Porque uns negócios espalhar fatos... Não, porque ninguém entra junto. Ah... Cada famosa entra uma vez. Então viram, então viram. As pessoas esperam, tipo, a GK tava, eles esperam pra me chamar pra eu subir, entendeu? Deixa eu entender o mundo do desfile. Existe uma forma adequada de se desfilar? Todo mundo fala aquela coisa de olhar ombro reto, mas me explica, se você pudesse explicar pra um idiota que sou eu, como que se desfila? O que que tem que fazer pra se desfilar? Primeiro, é a postura, né? Sempre colocar os ombros pra trás e empinar o peito. E a perna tem que ser sempre uma na frente da outra. É sempre uma na frente da outra. Entendeu? Com o... Né? Peito empinado. Por quê? que significa esse... Elegância. Elegância. Mas você anda assim na vida real? Na vida real? Não, não ando, não. Quando eu lembro, eu ando. Ah, é? Você já andou de passarela na vida real? Já andei, já andei de passarela. Não, assim, mas tem pessoas, essas modelos assim, elegantes, elas andam igual na passarela na vida real? Tem uma coisa assim de... Não anda. Não, não anda, né? Não anda. É só naquele momento. É só naquele momento. Entendi. E você incorpora, né? Entendi. Como é que funciona um desfile? Isso que eu queria entender. Como é que é? Você é chamada para desfilar... Sim. Eu desfilei até tem uns meses atrás. Mas eles te chamam assim, daqui a três meses, daqui a um ano, daqui a dois dias... Amanhã, né? É amanhã, é agora, faltou alguém, como é que funciona isso? Tem em toda data, mas geralmente é com antecedência, né? Porque a roupa, ela é feita sob medida. Ela não é feita para outra pessoa, ela é feita para ficar maravilhosa em você. Então tem uma pré... Tem prova e... É, uma pré-prova. Aí você faz a pré-prova, eles ajustam no teu corpo. Depois, antes do desfile, tem a prova. É o processo de uma noiva. É, aí depois também, outro dia, antes do desfile, você desfila usando o sapato do desfile. Você vai desfilar a passarela com o sapato do desfile. Eu já vi modelo caindo por causa do sapato, era grande. Esse que eu desfilei caiu, tá? E o sapato era desse tamanho, salto. Caiu, foi muito... Perigosíssimo, muito alto. Caiu, sim. Ai, foi coitada. Fiquei com dó. E aí, no dia, a gente encontra horas antes, umas quatro, cinco horas antes, faz de novo a passada na passarela com o sapato e aí depois coloca a roupa e vai para o desfile. E quanto tempo dura esse desfile? O desfile é 15 minutos. É porque você faz uma roupa, depois você volta, faz outra roupa? Tem um protocolo? Não, cada modelo é uma roupa e o desfile é 15 minutos. Ah, o desfile é 15 minutos. A sua participação é aquela andada. Saiva. É. Quanto recebe? Não você, mas uma média, assim. Quanto que custa? Vou falar uma pergunta mais interessante. A melhor, a modelo mais bem paga do mundo ganha quanto para fazer essa volta? A Gisele Bündchen, por exemplo? Ela é a mais bem paga ainda? É. Diz que agora é a Kendall Jenner, né? Dá, dá. Ela deve ganhar uns 950 mil, um milhão. Ela deve ganhar muito de... Estamos falando de dólar? Para fazer essa... Para fazer essa volta. De reais. Estou falando de reais. Tipo a Gisele Bündchen. Eu acho que ela não sai de casa por pouco, não. Entendi. Entendeu? Ela deve ganhar muito. Mas modelo... Olha, vou falar modelo normal, então você deve estar querendo saber. As modelos normais, elas cobram muito pouco, porque geralmente elas são contratadas por agência. Então... A agência fica com uma porcentagem. Com certeza, né? Mas elas recebem muito pouco. Quando eu modelava por agência, eu ganhava 500 reais por desfile. Às vezes 300. E quantos desfiles? Por desfile. Qual que é o salário médio de uma modelo... Mensal? Média, né? Mensal é muito pouco. É muito pouco. Dá bem que elas não comem. Não. E elas não comem. Quando elas comem, elas vão em restaurante de parceria, né? Sim. Então não paga também. Mais é uns 2 mil reais, 3 mil reais no máximo. É uma média... É uma média do que ganha. Do que ganha. Por isso que eu também migrei. Na verdade, eu sempre gostei... No início, eu queria ser apresentadora também. Eu tinha essa vibe. Mas aí depois eu acabei migrando pra área de modelo, depois pra blogueira, né? Você fez tudo. Você fez o... Você fez o circuito. É, você fez... Você pegou o movimento todo. Eu fui, foi. Porque se você fosse só modelo, talvez ia ser uma coisa muito... Uma disputa muito grande pra pouco espaço. E quando você se plure... E eu também não tenho altura, né? Porque quanto mais alta, mais você ganha. Ah, tem isso também? Tem. Mas 2 metros e 40 também... É, não existe. Mulher de 2 metros e 40. Então é quanto mais alta. Mas quanto mais alta. Gisele Bintin tem 1 metro e 85, eu acho. Ah, é? Não sabia. Ela é muito alta. As modelos que são bem pagas, elas são bem altas. Eu queria pegar um corte com você, que é o seguinte. Quando... Quando uma mulher consegue perceber que ela tá bem vestida ou tá mal vestida, o que é estar bem vestida ou estar mal vestida? Na sua concepção, você que entende bastante de moda. Então, eu acho que você não vai gostar da minha resposta. Talvez. porque eu acredito muito que estar bem vestida vem mais de dentro pra fora, assim. Você tem que se identificar com aquela roupa. Porque tem roupa que eu coloco que pra você eu não vou estar bem vestida. Então, mas eu me identifico com bermuda e camisa do Botafogo. E aí você acha que tá mal... É, camisa de time não entra. Então, mas eu tô... Mas eu me sinto bem. E aí? Como é que funciona isso? Pra você, você vai estar bem vestido? Vou, mas eu... E os outros, você vai estar mal vestido? Então, o que é estar mal vestido pros outros? Então, essa pergunta. Usar camisa de time, usar cores que não ornam. Porque existe uma paleta de cor em que mostra todas as combinações. O que combina com o quê, entendeu? Porque é quando você olha... Tá bom, didaticamente. É quando você olha e aquilo não parece que orna no corpo da pessoa. Tipo, conflita. É uma má combinação. É conflita. Eu tô como hoje? Você tá ótimo. Eu amei. Entendi. Você usou, ó, um block color... Eu nem sei o que que é isso. Eu só usei. Uma paleta de tons terrosos. Arrasou. Tá chique, clean. Porque a gente não perde no clean, né? A gente sempre tá bem se a gente tá no clean. Tem que tomar muito cuidado com estampa. Então, ajuda... Ajuda... Mas estampa tá em alta. Ajuda rapidinho aqui, Isabela. Pessoas que não têm a sua capacidade de entender de moda e tal. Como ela faz o básico bem feito? Vamos lá. Tipo, quais são as dicas que você dá pra essas pessoas, assim? Eu quero me vestir bem. Sei lá. Mas eu não quero também ousar e tal. E vou botar verde com amarelo. Vai ficar ruim. O que que funciona? O que que não funciona? Então, optar por roupas básicas, né? Igual você tá. Com t-shirt, calça jeans. Peças de alfaiataria também. Eu acho que não tem erro. São peças chaves. Roupas jeans também. Eu acho que não tem erro. Cores. Preto. Que todo mundo ama. Cor igual você tá. Que também é uma cor que não chama tanta atenção. Não chama pra pessoa olhar e falar assim Será que ele tá bem vestido ou não tá? A pessoa olha e fala Pô, tá legal. Entendeu? Não tem muito erro, assim. A pessoa não tá. É ela não ousar muito nas escolhas dela. A roupa tem muito a ver com a personalidade. Com certeza. E você consegue determinar através do seu olhar o que que cada pessoa quer dizer com a roupa? Com certeza. Porque se a personalidade da pessoa transparece ela, você consegue identificar exatamente como ela é. O que que você acha que eu tô querendo dizer com essa roupa? Tem alguma coisa? Um significado? Não tem um significado que você é uma pessoa normal. Que você não entende de moda, mas que você gosta de se vestir bem? Entendi. Mas eu tô tipo uma pessoa sóbria. Uma pessoa sóbria? Ah, entendi. Entendeu? Quando a pessoa tá de mini saia e não sei o quê. Você fala, ela tá querendo mostrar algo. Tem aquela frase, bota o cropped e reage. Lembra aquela frase que tinha? Usa o cropped e não sei o quê. Aí toda vez que eu tava numa festa e eu vi alguém de cropped, eu falava, acabou de terminar o namoro. Porque foi... Tem dessas. Quando tá de decotão, acabou de terminar o namoro. É isso que eu quero saber. Eu quero saber essas dicas. Quando eu fiquei solteira... Gente, foi tão ridículo quando eu fiquei solteira um tempo atrás que eu comprei uma roupa que era inteira decotada. Eu acho que tampava só o mamilo. Coloquei um cabelão assim, fiz umas ondas no cabelo. E aí até tem a legenda. A mãe tá on e roteando, né? Quando a pessoa tá de decotão... Tá com decotão, brilho. O que ela quer dizer com esse decotão? De brilho que ela tá à caça. Ela tá à caça. Que ela tá procurando. Que ela acabou de separar ou não? Não necessariamente. Não necessariamente, né? O que mais você tem de dicas, assim, pra pessoa perceber através desse olhar já exigente teu, assim? Quando a pessoa, por exemplo, ela tá de alfaiataria, vamos dar um exemplo, mostra que ela tá com algo mais sóbrio, né? Mais uma seriedade naquilo. Ela é algo que talvez tem mais propriedade na fala dela, que ela se sente confortável usando aquilo. Eu uso bastante alfaiataria. Eu acho que me deixa chique e elegante, sabe? Eu gosto bastante de mostrar esse lado elegante. Tá. Mesmo que tenha um decote, entendeu? E os acessórios também ajudam muito a mostrar se a pessoa é mais chique, se ela é mais extravagante. Acessórios coloridos, igual agora tá na moda usar miçanga, eu já acho que vai pro lado meio roots, assim, meio hippie. Então, é difícil você combinar elegância com um hippie, assim, entendeu? Que é um elemento que bate, é isso? É um elemento que bate mais, porque a pessoa que ela tem essa vibe mais hippie, mais roots, ela é mais good vibes e tal, talvez ela não vai se identificar com a sua conversa. Uau. Entendi. Entende? Por isso que geralmente as pessoas do mesmo círculo se vestem igual. você já reparou? Você gosta de camisa de time? Ele falou que ele gosta de camisa de time. Não, não, eu não uso, mas eu tenho que dizer, eu tenho que dizer, e eu observo isso, quando você tá andando no Itaim, a gente vai andar na Vila Madalena, as pessoas são diferentes, as roupas são diferentes. É, no Itaim é todo mundo de camisa, calça social, cinto. Quer mostrar um poder, talvez? Com certeza, não só um poder, mas em falar, eu trabalho numa empresa, aqui nesse prédio, entendeu? No Itaim. E aqui já é uma galera mais artística, então é muita cor, Vila Madalena, entendi. Mas alternativa, né, que talvez sentassem os dois numa mesa não ia ter muito assunto a combinar. Então eu acho que a roupa também define muito quem a gente é, entendeu? Do caramba. Tanto que eu estudo muito sobre isso, sobre, tipo assim, qual imagem eu quero passar em determinada ocasião? E isso vai determinar o que eu vou vestir? Você tem alguns elementos? Quando você quer demonstrar isso, usa isso. Quando você quer demonstrar isso, usa aquilo. Você tem alguns exemplos? Cores, por exemplo. Cores transmitem muita emoção. Ah, no primeiro encontro. No primeiro encontro, com certeza, eu usaria rosa, porque eu acho que transmite uma sensibilidade, uma feminilidade, uma coisa mais Barbie, mais romântica, sabe? Eu não usaria um vermelho. Um vermelho, talvez eu usaria numa noite, assim, que vermelho é paixão, vermelho é fogo, já demonstra que você quer alguma coisa ali. Você não quer namorar e tal, sabe? Então, eu acho que a cor, ela define muito. Esse tom de azul mesmo, ele passa uma credibilidade, sabe? Ele não é só um azul. Que interessante isso. Tem um sentimento por trás de cada... Tem uma psicologia das coisas, né? Tem, tem um sentimento por trás de cada cor. E um cara, por exemplo, cara, sei lá, primeiro encontro do cara, o que você geralmente recomenda pra mostrar o que o cara quer mostrar? Cara, primeiro preto, se ele quiser usar camiseta, que tá muito calor ali de camiseta preta, mas se ele quiser usar um terno, assim, eu acho muito chique também. Eu acho que fica bonito. Dependendo do estilo, né? Porque às vezes o cara também não gosta, acho melhor ele colocar tudo preto. Entendi. Melhor que não tem erro. Mal entrou. Não tá de luta, mas ele tá ali, ó, evidenciando a beleza dele. Porque preto não tem erro. Por isso que a galera do audiovisual se dá bem, porque todo mundo é preto. É. E aí já vai pro date. Não, coloca preto uma calça jeans, calça jeans não tem erro também. Entendeu? Um look da sua cor também eu gosto, que é uma paleta de tom terroso, também passa muita credibilidade, tipo, uma seriedade no que você tá falando. Transmite confiança pra pessoa, sabe? Que interessante, o azul realmente transmite credibilidade. Contanto que você vai ver os telejornais americanos, ele é muito azul ou vermelho, né? Jornal Nacional, mal. Hã? Jornal Nacional é azul. É azul, né? Então, por isso que eu tô falando. Então é muito importante também, você vai numa entrevista de emprego, eu indico um tom mais terroso, que eu acho que ele passa confiança, não é exagerado, porque o azul, ele passa confiança, credibilidade, mas talvez ele possa ser exagerado demais pra uma entrevista de emprego, entendeu? Entendi, o cara que quer ser o CEO da empresa, ele vai de azul. Bom, acho que chegamos, tem alguma pergunta aí? Chegamos, Vilelinha, nós estamos aqui já há um tempão. Que a gente fala, né? A gente fala. A gente fala. Bom, Isabela, obrigado pela, acho que abriu bastante a cabeça aí da galera sobre esse universo. Óbvio que isso aqui é uma parte, é um recorte bem pequeno sobre o que ela comenta nas redes sociais dela, nos programas que ela faz. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais da Isabela, se você quiser conhecer mais sobre o trabalho ou entender mais sobre essas psicologias das cores e o que você deve estar vestido, se aprofundar num tema que eu não me aprofundei, siga a Isabela aqui na descrição e eu peço pra todo mundo encaminhar esse vídeo pra quem se interessa por esse tema, que a gente não falou só sobre moda, a gente falou sobre a cabeça humana. Tá certo? Obrigado, Isabela, de coração mesmo. Obrigada, Ney. E valeu pelo presente. Vai ficar aqui até alguém se ofender. Alguém quebrar. Se alguém quebrar, eu vou denunciar. Vai denunciar, provavelmente vai ser algum francês. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.